Garoto, não pode se jogar aí, eu sou atendente e eu mando aqui, não pode ficar jogado em cima das caixas de contêiner, sai daí garoto Tá me tirando? É, ele tá morto mesmo Acho que ele... Não, cliente, cliente é proibido, faca! Meu nome é Ari e eu não tô nem aí Tudo bom? Um dinossaurinho feliz Tem um dinossaurinho aqui, ele tá muito feliz, gente Meu Deus Isso, nossa, o Felipe, ele chegou aqui tonto Isso, 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 tá cheio Isso, 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 tá cheio Vai, Alice Fala, Pato, Pato Gans Nossa Nossa Olha lá o pai Correu Nem esperava, amor Não, não Que isso Olha Vem, Clarinha Eu, eu dou sorte Eu vou pra ir Vem, pai Tu dá azar, tu é amaldiçoada Nossa Não 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 me mata Não, não, não Alice, suas últimas palavras Nossa, vamos lá, gente Vamos lá praticar um esporte Pra que sobreviver do craquim quando você pode voar? Eu sou amaldiçoada, gente Só porque eu vim e spawnou aquilo ali Eu vou lá Eu vou lá, soltar a fita Nossa Alice Ali A espada é minha Eu vou receber Será minha Minha, será? Nossa, todo mundo vai vir na direção da espada Só um que vai cair Eu não sou Clica na tela, clica, clica Gente Então, pessoal Espero que vocês me mostram Do vídeo Se inscreva E deixe seu like E se inscreva